E nesta terça-feira a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 18 graus e a máxima chega aos 36 graus. O tempo continua muito seco, gente. A impressão que temos aqui, né, nós, Três Lagoenses, é que cada dia fica mais complicado de respirar nessa cidade. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Você que tá vindo pra nossa cidade, você que tá transitando aí, né, está nos assistindo, acompanhando pela live. Olha só, tempo aberto, o sol, né, logo cedo já deu as caras, mas o tempo tá cinzento, o tempo tá seco, sabe, tá difícil. A voz aqui não tá aguentando muito porque, igual o Israel tava falando no início do programa, né, frio, calor, de repente frio de novo e calor de novo. Então não tem aí a saúde que aguenta. E ainda fica o alerta, né, pra umidade relativa do ar que está abaixo e também para as queimadas, gente. Fica o alerta aí pra vocês não atear fogo em terreno baldio, em lixo que tá na frente de casa, porque, olha, tá complicado, viu? E assim nós seguimos com esse calor até sábado, porque no domingo a previsão é de que as temperaturas, ó, vão lá embaixo. Vem uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul e Três Lagoas não vai ficar de fora desse friozinho, viu? Vamos saber como que fica, né, as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas mínima de 19 e máxima de 36 graus, Brasilândia mínima de 17 e máxima de 36, Água Clara mínima por lá é 17 e a máxima 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá, mínima de 18 e máxima de 35, Paranaíba mínima de 17 e máxima de 36, e Inocência mínima de 21 e máxima de 36. Inocência já começa lá em cima, o calor logo pela manhã e vai até 36 graus. Então essas são as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste.